Olá pessoal, boa tarde a todos, boa noite a todos, muita luz, muita paz, prazer em estar aqui com todos vocês. Bom, hoje, dando sequência ao nosso seminário sobre curas extraterrestres, nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema, como obter uma cura extraterrestre. Tá, então, primeiramente, vamos tentar entender o funcionamento das curas espirituais, né? Por que que eu tenho, preste bem atenção, por que que eu tenho, quando eu estou doente, que procurar um curandeiro, né? As pessoas falam pra mim, mas o Espírito pode ir lá na minha casa, não pode ajudar eu na minha casa, por que que eu tenho que sair daqui, lá no João de Deus, por que eu tenho que sair daqui, lá, não sei onde eu não der o outro curandeiro, tal, né? Por que que eu tenho que fazer isso? Né? A pergunta é, o que que você precisa aprender com sua doença? Por que que você tá doente? Primeiro lugar, né? Por que que você tem uma doença que os médicos não curam? Porque se os médicos curassem, você não ia atrás de curandeiro, nem atrás de centro espírita, pra começo de conversa. As pessoas só procuram quando tá na última. Tá na boca do... Tá no bico do corvo, a gente fala. Vocês conhecem essa expressão no bico do corvo? Né? Então, veja bem, o que que significa uma cura espiritual? Por que que o indivíduo busca uma cura espiritual? Tem dois aspectos. Ele não tem mais nenhuma outra alternativa. Foi desenganado pelos médicos. Os médicos não resolvem o problema. Né? Segundo, quando ele vai partir pra essa busca, ele vai fazer um exercício da fé. Ele vai passar por um processo de transformação. Ele vai numa peregrinação. Tá? Por que que muita gente sai daqui e vai pra Índia? Falar nisso, vocês viram o documentário novo que o History tá mostrando? Onde ele mostrou dois capítulos muito interessantes. Chama Em Busca de Deus. Eles fizeram um especial sobre as montanhas sagradas da China. Muito bonito. Ele foi em todas as montanhas sagradas da China. Até eu mostrei de Shaolin e eles mostraram. Cada lugar, filmagem moderna, 4K. Uma coisa maravilhosa. E depois, na sequência, no outro capítulo, ele mostrou o festival, aquele festival da Índia que eu falo pra vocês que tem de 11 em 11 anos. O Curumbella. Né? Meu, se você quer ver gente louca e maluca nesse planeta, você tem que ir nesse festival. Quem sabe um dia na Imarca não vai. Imagine uns 10 mil pelados na cidade. Tudo pelado. Tudo pelado. Sabe? Aquele sadiguru, aqueles caras que eles pintam, eles só usam cinza no corpo. Cinza. Cinza de incenso, cinza. E tudo pelado. É o festival da Piosca Sorta. Né? E de tudo. Todo mundo se banhando no Gandes, porque eles fazem a festa numa cidade que a convergência de três grandes rios sagrados da Índia, né? Gandes e mais outros dois lá. E aquilo é muito grande. E muita gente, muita gente tomando banho no Gandes. Muita gente nesse festival. Né? Com esse sadiguru que você vai ver. os caras não... Os caras tem cabelo rastrando no chão. Né? Eles largam de tudo. Né? Largam da vida. Tata, tata, tata. Né? Sem posses nenhuma. Sem nada, 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 nada. Eles vivem praticamente de comida e doação. E eles falam assim, cara, quando não tem o que comer a gente jesua. Não tem roupa. Sente frio? Sente frio. A gente treina pra gente controlar o frio. É um negócio muito louco. Não tem posse nenhuma. Eles não tem absolutamente nada. Né? É muito engraçado, né? Como tem gente e a gente fala que nós que estamos espiritualizando, que é louco, não é maluco. Vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês tem que assistir esse festival. Esse festival é igual aquela história do Buda. Deve ter gente que come bosta que nem o Buda lá. Faz aquela penitência do Buda. Até hoje ainda tem. Saca? Aquelas coisas assim, né? A gente não tem noção. Não tem noção. Né? E aqueles templos loucos da China, então, aquelas montanhas, né? Pessoal lá em Shaolin praticando Kung Fu. Os caras dizem que tem, o cara estava falando ontem, que tem 50 mil pessoas inscritas treinando Kung Fu no Mosteiro de Shaolin. É mole. Dizem que é gente pra caramba que treina lá, sabe? Cidade inteira eles nem vão treinar, porque não cabe no templo, né? Bom, então, é um, pra vocês darem uma olhada, né? Nesse documentário que eu achei fantástico, interessante, né? Em Busca de Deus chama. Bom, então, voltando à nossa coisa. Então, você está doente, o cara é materialista, vamos supor, super materialista. já tentou de tudo, né? Aí, falam pra ele, olha, tem tal pessoas assim, que fazem um trabalho, blá blá blá, aí o cara larga da vida do escritório, larga de tudo e vai lá. Faz uma viagem até tal lugar, né? Uma peregrinação, e nisso ele vai refletindo, porque o cara está pra morrer, né? Então, quando o cara vai morrer, né? O cara passa para pensar na vida, né? O que vai ser dele agora, né? Tudo que ele construiu vai ficar pra quem? Porque ele não vai levar nada. E aí, ele chega num lugar desse, né? Buscando algo que está além, buscando além, ele está buscando algo além, algo invisível. A pergunta é, e quando a cura acontece? Que tipo de transformação esse indivíduo passa? Né? Toda medicina desenganou. ninguém sabe o que fazer. E de repente, acontece uma coisa milagrosa, como aquela coisa daquela mulher que eu contei ontem pra vocês, a história do útero, passou na cabeça daquela mulher, né? E da médica que tirou o útero dela, né? Quando ela aparece, ó, esse aqui é meu filho, tô grávida. Mas eu tirei esse útero, pô. Então, é coisa do demônio, o satanás, o Espírito Santo. Então, o ser humano, ele passa por mudanças muito radicais, né? Quando ele vivencia uma doença e é curado pelo plano espiritual. Então, muitas, muitas das vezes as pessoas têm, na doença, a oportunidade de encontrar o caminho. O caminho da luz, o caminho do seu interior, o caminho da espiritualidade, que havia totalmente esquecido pela vida social dele. Então, às vezes, o cara dá uma parada, você quer ver uma coisa que acontece muito com pessoas materialistas, esses empresários que vivem de inteira empresa, e só quer servir de lucro, poder, ataque cardíaco no meu. É muito comum. É muito comum esses caras muito estressados, às vezes fuma, pega um ataque cardíaco novinho, novinho. Aí, o cara fica preso na cama lá, né? E o cara sai do buraco, mas toda vez que ele sai nunca fica bom, né? Depois do primeiro ataque, faz safena, faz isso, o cara já vai viver a barra de remédio depois, né? Então, esse indivíduo pode começar a fazer reflexões profundas, e, ao eu ir buscar a cura, ele encontra a religiosidade, a sua religiosidade perdida. Existe um velho provérbio, né? Espiritualista, que diz, se as pessoas não vêm pelo amor, elas vêm pela dor. Sábio é aquele que procura espiritualidade pelo amor e a sabedoria, né? Ser a espiritualidade é uma grande porta de sabedoria, não procurar na hora que você está no bico do corpo, né? o caminho da luz e o sentido da vida, o sentido dessa existência nesse planeta. Mas a cura espiritual, a doença, ela pode ser uma ferramenta de instrução para o ser humano, né? Ele passa por essas dificuldades, mas para sair dessa dificuldade, para sair da doença, ele precisa fazer muitas mudanças na sua vida. Buda dizia, né? Não há evolução, não há transcendência sem transformação. Você não pode continuar a mesma pessoa achando que vai iluminar, não tem que fazer nada. Mota uma empresa, trabalha 12 horas na empresa, depois vai se iluminar. Não vai com isso, isso não é o caminho da iluminação. Né? Então, por isso as pessoas em determinado momento da vida, tem um caso muito famoso, né? Daquele advogado do Osho, que ele dá a declaração dele naquele filme Wide, Wide Country. Ele era um cara totalmente advogado de grandes empresas, a vida inteira de terno e gravata, aquela coisa, só atendendo grandes empresários. Até o momento que ele se toca, ouve os discursos do Osho, larga tudo e vai para o Aska. Né? Vai para o Aska, e faz essa transformação. Mas ali ele foi pela sabedoria, né? Ele não foi pela dor. É o indivíduo que está consciente, abre-se uma porta, ele vai lá. Né? É muito engraçado que quando esses curandeiros começam a trabalhar, esses, Zé Aligó, principalmente, mete milhares e milhares e milhares de pessoas na porta, na fila, para receber uma graça do Divino. Porque o que mais tem nesse planeta é gente doente. Não tem uma pessoa que esteja bem, pode falar, ah, não preciso ir lá, não, porque eu estou bem. Todo mundo quer ir lá tomar um passo, tomar uma bênção, né? Não tem uma pessoa que esteja bem.